Estamos de volta com Manhã da Piedade, você já seguiu a gente no Instagram? Não, vai lá gente, arroba Manhã da Piedade, segue, participa, interage, manda perguntas, sugestões e pedidos de oração também você pode mandar pelo Instagram. E agora gente, é a hora do nosso quadro, Mães que Oram pelos Filhos. Toda segunda-feira a gente fala um pouco sobre esse movimento lindo que tem o objetivo de capacitar diversas mães para promover a atividade apostólica e se colocar em batalha espiritual para a salvação e restauração das famílias. E agora gente, eu converso com Vânia Dantas, que vai contar um pouco para a gente sobre sua trajetória no movimento e dar um testemunho sobre o movimento em sua vida. Bom dia Vânia, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia Moninha, muito obrigada. Eu que agradeço, uma alegria ter você conosco, viu Vânia? Vânia, eu queria que você contasse a sua história na igreja até conhecer as mães que oram. Moninha, minha caminhada na igreja, eu vim de família católica, participava da igreja, mas a minha caminhada mesmo, ela iniciou em 2009, onde ali minha filha apresentou um quadro de transtorno de personalidade impulsiva e depressão. Foi onde que eu iniciei a minha caminhada com mais fervor dentro da igreja, participando de grupos de orações, missas diárias, missas dominicais. E em 2014, eu conheci o movimento Mães que Ora pelos Filhos, através... Pode falar. Através de um convite, né, que foi me enviado na saída da missa, né, de uma santa missa, para estar participando ali de um encontro de mães que ia acontecer naquela paróquia. Entendi. Então, você vem para a igreja para se fortalecer de um problema que você estava vivendo dentro de sua casa com a sua filha, é isso? Isso. E aí, nesse interim, você recebe um convite na porta da igreja de participar de um grupo de mães, e você foi. Sim, eu comecei a participar, e ali eu sentava no último banco, só chorava, lágrimas e lágrimas. Fui acolhida como uma filha acolhida por uma mãe, dentro do grupo. Ali onde a coordenadora era a Leia, eu não conhecia nenhuma das mães que ali participavam. Então, eu fui acolhida, fui fortalecida dentro do grupo Mães que Ora. Então, ali dentro do grupo Mães que Ora, eu também falo que foi a minha caminhada, onde eu aprendi o que é a igreja, o que é ser grupo, o que é participar. Dentro da caminhada do grupo Mães que Ora, eu aprendi a rezar, eu aprendi a participar de novenas, aprendi a participar de encontros, de adoração ao Santíssimo. Então, hoje eu te falo que o grupo Mães que Ora, na minha vida, foi uma escola. Que lindo isso, que lindo, que lindo. Deixa eu só pontuar aqui, porque a intenção das mães que oram também é ensinar a liturgia da igreja, a caminhar dentro da doutrina. E isso é muito lindo, porque a gente vê mães que chegam, que não sabem nada da igreja católica, de novena, de misa, não entendem nada. E é tão lindo como vai aprendendo, né, Vânia? É, isso mesmo. Foi como eu cheguei, né, Moninha? Eu tinha uma pequena caminhada, mas não tinha perseverança. E dentro do grupo Mães que Ora, eu aprendi a perseverança e a busca da nossa fé, que tudo a gente só consegue em Deus. Então, essa caminhada minha me tornou uma mãe forte hoje, eu posso te falar. Então, essa caminhada me levou a participar de liturgia, que eu não tinha nenhum conhecimento do que era participar da liturgia, o que era estar diante do Santíssimo, entregar ali as nossas dores, os nossos problemas. E o mais lindo dessa caminhada, Moninha, que eu comecei caminhando sozinha, como aquela filha ferida, né? Eu gosto muito daquela música, Noites Traiçoeiras, né? Deus me levou para aliviar meu sofrimento. Mas ele só não me levou para aliviar meu sofrimento, como também levou a minha filha a caminhar comigo dentro do movimento. Que coisa linda! Aí, uma certa caminhada, minha filha começou a participar de liturgia, ela é ministra da Eucaristia, professora de catequete, começou a participar da Pastoral da Saúde, então ela foi deslanchando ainda mais do que eu dentro do grupo. E aquele acolhimento ali das meninas, de mãe mesmo, que acolhe filha, e ali a gente começou a caminhar também com a Leia e em encontro na Canção Nova. Fui a primeira vez na Canção Nova com a Leia e chegando lá a gente foi para um objetivo, chegou lá a gente tinha também um encontro das Mães Piora, que foi ali que eu conheci Mãe de Fé. Eu acho que foi ali no início que elas estavam gravando Mãe de Fé. E eu saí da Canção Nova meio transbordando, uma alegria muito grande, a minha filha também junto, e a música não saía da minha cabeça. E o Terço também, quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. E é esse Deus, Moninha, que a gente tem que crer e acreditar, que Ele sustenta a nossa fé. É maravilhoso isso, porque essa música tem uma unção diferente mesmo. Essa música, quando a gente escuta a primeira vez, ela cala fundo ao nosso coração, principalmente um coração de mãe angustiado. E cala mesmo e a gente consegue entender várias coisas. Nesse tempo todo, Vânia, você chega como ovelha machucada, ferida, vai atrás do Senhor e é acolhida como filha. A sua filha vem junto e vocês começam uma caminhada dentro da igreja. Eu creio que nesse tempo você já viu muitos testemunhos, mas eu queria que você testemunhasse um específico que tenha marcado o seu coração. Sim, Moninha. Nessa caminhada, a gente vê, presencia muitos testemunhos e nesse decorrer da minha caminhada, eu também me tornei uma coordenadora de grupo paroquial. Ali onde também eu acolhi várias mães com machucadas, feridas, e eu posso hoje testemunhar, dentro do grupo que eu coordeno, ali vários testemunhos. Mas um deles que me marcou muito foi uma mãe que chegou até o grupo, perseverante, com a mesma perseverança que eu iniciei a minha caminhada dentro do grupo. Essa mãe, ali rezando pelo filho e pelos netos. Aí chegou, partilhou conosco um momento de dor dela, de uma neta, que a neta fazia vários exames e não descobria o que ela tinha. Chegou até marcar uma cirurgia. E a gente ali em oração, orações noturnas, intercedendo por aquela criança e por aquela avó e mãe também, né? E a gente intercedendo e ali, no dia que a criança ia fazer essa cirurgia, ela espirrou. E no que ela espirrou, saiu de dentro da narina dela um pedacinho de bexiga. E foi ali que essa criança tinha uma infecção que não descobriu o que era. E Nossa Senhora Adila Salete, pela intercessão de Nossa Senhora Adila Salete, a neta dela não precisou de fazer a cirurgia e as infecções foram acabando. E por honra e glória de Deus, ela foi curada. Amém! Que coisa linda esse testemunho! Ô, Vânia, hoje você é responsável pelas vendas em todo o estado de Minas Gerais. E eu vejo que isso é desafiador, né? Trabalhar nas vendas é desafiador. Naquele encontro que a gente teve aqui na Catedral, que foram 5 mil mães, a Catedral em obra, né? A gente igual uma louca lá na loja. Eu vi realmente que não é brincadeira, que as pessoas, elas dão o que elas têm. Às vezes ninguém tem, tá com dor, tá com tristeza, tá com angústia e chega no momento da loja lá, solta tudo na gente. E aí eu queria que você testemunhasse nesse tempo de vendas a transformação do seu coração. Moninha, eu já vendia há mais de 18 anos. Então, assim, eu já tenho uma carga, uma experiência em vendas. Mas trabalhar com vendas do movimento é um pouco indiferente. Quando eu participei daquele evento aí em BH, que foi o meu primeiro trabalho nas vendas, fui testada. Mas, enfim, para mim é uma alegria muito grande. Os desafios fazem parte da nossa vida. E, para mim, eu levo com um grande crescimento na minha vida, né? E cada dia mais aprendendo e conhecendo mais. Para mim, é muito gratificante. Quando o Lélia me fez esse convite, eu estava acabando de deixar meu trabalho de mais de 15 anos e falei, Lélia, estou em casa, estou à disposição, estou para servir. Então, já tinha no meu coração esse desejo de servir a igreja, de participar de algo que fosse para a igreja. Então, para mim, é muito gratificante. Mesmo que tenha as dificuldades, mas a gente aprende nas dificuldades, né? Então, hoje, assim, para mim, eu faço com muito amor esse trabalho. É uma satisfação, uma alegria muito grande no meu coração. Sempre estou à disposição. Então, em qualquer hora da noite, para qualquer mãe que me manda mensagem, eu estou ali sempre respondendo, ajudando, orientando também, porque chega até a mim várias questões. Onde que eu consigo montar um movimento, um grupo, participar de um grupo? Então, às vezes, eu até mando mensagem para você. Olha, mãe, a mãe é de tal cidade, né? Então, assim, para mim, é muito gratificante fazer esse trabalho, esse serviço dentro do movimento. Vânia, a pessoa que nos vê agora e que quer abrir um grupo ou quer somente participar, como que ela pode fazer? Então, Moninha, hoje tem as redes sociais, né? Muito fácil. Pode entrar no site Mães que Ora pelos Filhos, oficial, e ali entrar em contato, aí tem vários ícones lá que você pode entrar em contato, mídia, abertura de grupos, vendas, inclusive, staff de vendas, ali onde você consegue todo o objetivo que você está procurando dentro do movimento. Só entrar pelo site. Vânia, eu queria que você resumisse uma frase, uma palavra, o que é o movimento Mães que Oram pelos Filhos, para você? Hoje, o movimento Mães que Oram pelos Filhos, na minha vida, Moninha, é como se fosse uma joia preciosa, porque foi através dele que eu me sustentava. Hoje, eu posso te falar que eu sou mãe que ora por amor. Então, assim, eu só tenho que agradecer, até desculpa a minha emoção, mas o que me levou a participar foi o amor. O amor pela minha filha. Então, para mim, o movimento é amor. Aí não vale, minha gente, porque vocês choram daí e eu choro daqui, porque eu não vou deixar ninguém chorando sozinha. Ah, é cada uma que vem que me emociona, que é uma coisa mesmo, porque é isso mesmo, né, Vânia? E você que nos acompanha, aí, olha, pode ir lá nas redes sociais, arroba Mães que Oram pelos Filhos oficial, Mães que Oram pelos Filhos MG. Tem o site também, www.mãesqueorampelosfilhos.com.br. Dá um Google, né? Vânia, desculpa para não participar, não tem, né? Não tem. Só não participa quem não quer. Eu, muitas vezes, Moninha, eu passava a minha dor sozinha. Hoje eu sei que eu não passo mais. Não, a gente sofre junto. Sofre junto, né? Então, assim, antes eu ficava ali no meu casulo. Hoje eu saí do meu casulo. Saí do casulo e virou borboleta. Olha que lindeza. Transformar vidas, né, Vânia? Isso mesmo. Transformar vidas. Primeiro transformar a nossa, primeiro curar o nosso coração, primeiro transformar a nossa família e parte da nossa família para as outras, né? Isso mesmo. Vânia, muito obrigada pela sua participação hoje no Manhã da Piedade. Que Deus te abençoe, te proteja, derrame, que Nossa Senhora de La Salete cubra com o seu manto a sua família, viu? Amém, Moninha. Eu que agradeço pela participação. Eu que agradeço. Deus te abençoe e até qualquer dia aí. Até qualquer dia. Isso. Fica com Deus. Com Deus também. E nós aqui, gente, ó, nós vamos para o rápido intervalo, é rapidinho, não sai daí, volto já já.